O meu projeto Beleza pro Bem consiste em levar um pouco mais de sonho, um pouco mais de esperança ao coração das crianças. Eu fui uma criança que cresceu na periferia, que sempre estudou em colégio público e ninguém melhor que eu para saber a importância de cultivar uma esperança de vida no coração dessas meninas. Se eu estou aqui hoje é porque eu sonhei. Ultimamente eu fui numa escola, inclusive foi a escola que eu estudei quando criança, lá eu pude dar aula de passarela, conversar um pouco sobre os objetivos de vida daquelas pessoas e é lindo ver o olhinho delas brilhando, sorrindo e imaginando isso pra vida delas um dia. Eu também tenho o meu projeto com os meus amigos de faculdade, com o meu curso enfermagem. Todo semestre nós arrecadamos alimentos e doamos para as casas de caridade daqui, para os educandários. E isso não é divulgado, mas é algo que já é muito gratificante, porque a minha futura profissão, ela inclui cuidar de pessoas e é isso que eu mais amo fazer. Também tenho muitos projetos envolvidos com a política de levar justamente a saúde e o mundo da beleza envolvidos numa só uma só instância a toda a população e eu creio que vai dar super certo. Eu estou muito ansiosa para mostrar tudo. Aqui vocês vão acompanhar um pouquinho do meu trabalho e eu espero que entre no coração de vocês todo esse amor que eu quis passar. Um beijo. Tchau, tchau.